Oi gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Começando mais um vídeo aqui no canal, mais um de receitinha. E essa receitinha de dar água na boca, porque só vai dois ingredientes, gente, só dois. E prática, fácil, pede pra ajudar, quem é menorzinho pede pra mamãe ajudar. A gente só vai precisar, eu vou mostrar agora pra vocês o que a gente vai precisar. Três caixinhas de creme de leite, pode ser a marca que vocês gostam, costumam comprar, tá? Três. Uma goiabada, se não encontrar desse jeito aqui, de 600 gramas, pode comprar aquela que vem no saquinho, não tem problema. E um liquidificador. O nome dessa receita é mousse de goiabada, tá, gente? Então, bora preparar essa delícia. Gente, primeiro vocês colocam o creme de leite, tá? As três caixinhas. Primeiro foi uma. Segunda. E a terceira, tá? Agora eu vou cortar a goiabada pra jogar aqui, tá? Eu cortei aqui em quadradinho pra jogar aqui no liquidificador, fica mais fácil do que jogar inteira, tá? Mesmo aquela de saquinho também, faça a mesma coisa, tá? Porque daí sai dessa maneira, ó. Fica até mais fácil jogar aqui no liquidificador, tá? Lembrando que acontece da goiabada grudar, que é normal, tá? Então, gente, já coloquei a goiabada. Bora bater no liquidificador. Então, ficou essa consistência aqui. Tá? Bem homogênea. Agora eu vou pegar um recipiente e colocar e colocar pra gelar. Vou deixar mais ou menos uma hora. Até dar consistência, tá bom? Então, aqui eu coloquei numa travessa de vidro, tá? A minha é pequena, mas quem tem aquela quadrada um pouco maior, pode colocar, não tem problema. Tá? E agora eu vou colocar pra gelar. Gente, ficou assim o meu mousse. Façam em casa que vocês vão adorar. E barato também, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Essa receitinha vai bem com rocambole, se você quiser fazer um rocambole. Rechear um bolo. E uma receita fácil, prático e barato pra você receber suas visitas em casa. Às vezes, só tem isso na geladeira e já faz, já prepara, todo mundo vai amar. Gente, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Não esquece de ir lá no meu Instagram, rodriguezê213, tá? E aqui comentar e se inscrever no canal, tá? Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Bye!